MÚSICA 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 Encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo suas maldias todas para mim Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora Que não vai embora, que não vai embora Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora Que não vai embora, porque gosta de mim Amor, eu quero seus carinhos, porque eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade fria ou se ela vai embora Se ela vai embora, se ela vai embora Não sei se a saudade fria ou se ela vai embora Se ela vai embora, porque gosta de mim Segura, na palma da mão assim Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora Que não vai embora, porque gosta de mim Amor, eu quero seus carinhos, porque eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade fria ou se ela vai embora Se ela vai embora, se ela vai embora Não sei se a saudade fria ou se ela vai embora Se ela vai embora, porque gosta de mim A CIDADE NO BRASIL